Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing e review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe hoje meus amigos trago para vocês mais um relógio da marca Zodiac até ultimamente gravei vários modelos, estou em mãos com vários modelos da marca essa marca que é incrível, entrega uma qualidade excepcional, vale a pena conferir como eu já gravei vários outros também no canal, o canal possui também uma playlist da marca vai estar aparecendo aqui para vocês como indicação um outro vídeo então depois desse aqui, corre lá e assiste esse outro, ok? e antes de conhecermos este modelo, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão e se possível deixar o seu like que ajuda muito o canal a crescer muito obrigado de coração lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja link na descrição inclusive teremos uma participação especial neste vídeo então pessoal, fazendo um unboxing, aliás até poderia ter tirado aqui isso aqui é uma caixinha assim, por área de papelão, né? aqui sim a caixa do relógio aqui pessoal, tem essa linguetinha onde aqui embaixo tem a documentação do relógio ó, aqui esse relógio ele vem com esse com essa flanela aqui, né? esse pano da Zodiac, que é o World Time Automático mostrando as time zones aqui, é bem interessante World Time bem bacana também a caixinha aqui aqui também mais documentação do relógio aliás pessoal, haja vista que esse relógio também é edição limitada, tá? de apenas 500 peças no mundo então é uma edição limitada aí de pouca tiragem vou deixar a caixa aqui ao lado pessoal, como deixou ah, ótimo ela já está aqui em funcionamento como sempre darmos aquela olhada aqui geral rápida na peça e vamos aproximar vamos lá então meus amigos este aqui trata-se do Zodiac Super Sea Wolf World Time GMT Limited Edition relógio automático código ZU9410 iniciamos pela pulseira este lindo bracelete Zodiac todo de aço inoxidável predominantemente de aço escovado que ele vai afinando aqui né pessoal das garras aqui até o fecho como vemos ele vai afinando tem uma queda aqui é muito bonito o design eu gostei muito do design dessa pulseira desse relógio o fecho né é um fecho deployant lindo também com assinatura Zodiac tem essa mescla de aço polido com aço escovado tem esse buraco aqui onde fecha a logo bem bonito bem bonito esse fecho restante aqui da pulseira fecho com quatro micro ajustes então lindíssimo deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui assim lindo demais polseira essa que possui deixa eu ver aqui 20 milímetros de encaixe tá então 20 milímetros de largura partimos agora para a caixa este relógio possui 40 milímetros de caixa sem a coroa e vamos ver com a coroa então 40 milímetros sem a coroa e 42.7 com a coroa e o garra-garra o lug-to-lug de 47.9 vai para arredondar e este relógio possui cadê 13 milímetros de espessura caixa toda de aço inoxidável lateral aqui né predominantemente de aço escovado mas com alguns ângulos aqui assim de aço polido para fazer um contraste a coroa assinada símbolo da Zold aqui assinada aqui a outra lateral o bezel meus amigos é um bezel de aço inoxidável também porém com o insert aqui né com o cristal mineral tá então o bezel dele mesmo é de cristal mineral nesta cor vermelha lindo né bezel bezel que é de luva aqui deixa eu ver se giratório bidirecional tá normalmente esses quando é relógio o word timer são bidirecionais tá então bezel de cristal mineral bidirecional o cristal é um cristal de safira né já o cristal do relógio mesmo é um cristal de safira com antirreflexo o mostrador é um mostrador prata e aquele e a um esse disco interno marcando as 24 horas as 24 horas do word time também pra fazer a marcação GMT aliás o ponteiro que tá até escondido vamos colocar a amostra pronto então pessoal como vemos dando continuidade ele possui marcador de data aqui na posição das 3 horas e é um relógio GMT como vemos há um terceiro ponteiro ali na cor vermelha marcando um segundo horário e após você acertar a marcação você consegue setar aqui o o bezel pra saber o horário correto nas outras localidades ah então eu estava quase esquecendo meus amigos deixa eu aproveitar aqui pra vocês e trazer o seu irmão esse aqui trata-se do modelo é é o mesmo relógio Zodiac Super Silver World Time GMT também automático também edição limitada mas esse é o modelo ZO 9409 tá então ZO 9409 ZO 9410 só mostrando ele aqui rapidinho em detalhes pra vocês o mostrador porque as especificações todas são as mesmas então só pra vocês verem aqui então deixa eu inclusive deixar de lado aqui rapidinho só pra vocês verem este aqui modelo ZO 9409 em detalhes pra vocês e só mais uma vez um ao lado do outro inclusive podem deixar nos comentários qual deles vocês acham mais bonito mais bonito se há uma preferência entre um ao outro então agora sim vamos dar continuidade e finalizar este aqui então já mencionado que é um relógio MT marca um segundo horário e após citado você faz o ajuste do bezel ele vai te dar toda a localização mundial é um relógio resistente a 200 metros de profundidade ele possui coroa rosqueada como vimos então meus amigos esse é um relógio tudão que a gente fala é um relógio que você pode usar justamente pra viajar e se você viaja você pode mergulhar com ele em qualquer lugar é um relógio que vai servir o pau pra toda obra além de ser um relógio lindo você vai poder mergulhar e saber o horário de onde você está de outras localidades se você estiver viajando o mundo é um é um bom amigo pra esses momentos vamos ver se eu não esqueci nada não e pra finalizar trata-se de um relógio automático cujo mecanismo é um Swiss Made Calibre Soprode C125 de 25 joias 25 rubis e 42 horas de reserva de marcha vamos dar uma olhadinha no case back como vemos também meus amigos trata-se de uma pulseira no estilo quick release olha os pininhos aqui de ambos os lados então basta apertá-los pressioná-los aqui pra dentro e puxar a pulseira então pulseira aí de muito fácil troca vou mostrar aqui rapidinho ele na sua extensão com esse lindo do bracelete e vamos ver como é que ele fica no escuro dois segundos e já volto o relógio possui uma ótima iluminação em todos os ponteiros iluminação na cor verde a ponteira do segundo ponteira do segundo iluminado e também ponteiro do GMT a pontinha dele iluminado vou jogar aqui agora uma iluminação lateral e por fim vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18,5 cm e aí e aí e aí e aí e aí E só colocar o outro pessoal também aqui rapidinho no pulso para vocês verem. Vamos lá, espessura, vocês já viram nos outros ângulos, aqui vai ser mais só o mostrador mesmo. Então, é isso aí meus amigos, espero que tenham gostado, usem seus relógios sem moderação com muita saúde, se gostou curta e compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Um grande abraço a todos os amantes da Relojoaria e fiquem com Deus!